Fala, pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo, canal Geografia, plataforma gabaritagel.com.br, a melhor plataforma de humanas da internet. Nós temos geografia, história, filosofia e sociologia. Na aula de hoje, olha aqui os nossos amigos mapas já desenhados, vamos falar do continente africano, tanto do aspecto físico quanto do aspecto humano. Lembro você que o nosso currículo pede pra gente entender a participação dos africanos na constituição da sociedade brasileira, da matriz africana na constituição da nossa brasilidade. É importante entender o continente de onde vieram muitos dos nossos ancestrais. Vamos começar na geografia física. Lembro você que o continente africano é o mais maciço e o litoral menos recortado de todos os outros continentes. Isso leva também a uma característica peculiar do continente. Ele é cortado pela linha do Equador, pelo Trópico de Capricórnio e pelo Trópico de Câncer. Isso leva ao continente africano ter uma diversidade climática, uma diversidade de vegetação, de paisagens que você vai encontrar aqui totalmente diferente daqui e muito mais diferente da parte central do continente africano. Suave na nave, tranquilo? Ó, só pra você entender, você tem o Saara, o maior deserto do mundo, que não é homogêneo. A gente tem, né, na nossa mente que o Saara é só areia, pelo contrário. Ele tem toda uma outra dinâmica de paisagem. Você tá falando de um grande deserto com mais de 7 milhões, olha que absurdo, de quilômetros quadrados. Ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Fora isso, próximo do Saara, você tem a cadeia do Atlas, que é ali uma reunião de montanhas que chegam até 4 mil metros de altitude, onde no seu cume há geleiras. Olha isso, que impressionante. Próximo de um deserto, você tem montanhas com gelo. Absurdo. É uma riqueza de paisagem tremenda que nós vamos estudar. Primeiro ponto que a gente vai estudar é o relevo do continente africano. E ele é formado por uma vasta plataforma tabular, no qual você tem manchas de depósitos cristalinos e manchas de depósitos sedimentares. Essas áreas sofrem intensação dos agentes intempéricos. Então você tem baixa altitude. Eles são bem aplainados. Grande parte do território é assim. É tudo plano, tudo muito bem esculpido pelos agentes intempéricos. Você tem fragmentos dentro desse relevo de formato pão de açúcar. Aquele formato todo abaulado, trabalhado principalmente pela ação do agente intempérico pluvial, que é a chuva. Você tem esses fragmentos isolados. Conforme você sai do litoral em direção ao interior, você vai tendo o que? Um aplainamento ainda maior do relevo. É só lembrar das savanas africanas aí, dos documentários que a gente assiste, né? Ou assistiu. Hoje em dia pouca gente assiste, né? Aqueles documentários da Discovery, a chita, o leão correndo atrás do guinu, da zebra, sabe? É aquele lugar bem plano, né? O leão ganha velocidade, não tem nem subidas e nem descidas. É a parte central do continente africano, que é formado por um terreno sedimentar. Outro ponto que a gente não deve deixar de falar é a presença do Monte Kilimandjaro. Com seus 5.893 metros, é o pico maior da África. Lá no Kilimandjaro, você encontra as geleiras eternas. A localização do Monte Kilimandjaro é entre o Quênia e a Tanzânia. Outro pico importante é o segundo maior, o Monte Quênia, com 5.100 metros de altitude. Se localiza no Quênia, Monte Quênia. Outro ponto que a gente vai abordar é a presença da hidrografia. Lembra você que a África tem três grandes rios. O primeiro é o rio Nilo, que é o segundo maior em extensão. Primeiro é o Amazonas. Amazonas é em extensão e quantidade de água. O Nilo, ele é o segundo em extensão. E o segundo em volume de água é o rio Congo, que é o número 2. Suave? Fora que o 3 é o terceiro maior rio da África, que é o rio Zambese. Você tem ali um regime exorreico, então de saída para o mar. Fora que você tem também hidrografia endorreica na região aqui, que eu classifico como Rift Valley, o ponto quente, o hotspot da África, onde você tem a formação de lagos. Como os lagos Tixade e Nigami. Outro ponto que a gente vai trabalhar, e para encerrar, é o maciço da Etiópia. É uma região ali mais trabalhada, um relevo mais de aclives e declives. Suave aí? Tranquilo? Vamos para o segundo mapa, onde eu te apresento o deserto do Saara, que eu já falei lá na introdução. O deserto do Saara, ele não é homogêneo, não é uma coisa só, não é só areia. Você tem o Ramadá, o Regue e o Ergue. São três tipos de desertos dentro desse grande deserto, que é o Saara. O Amada é um planalto rochoso, parecido com o Chapadão. Já o Regue, você tem ali seixos e cascalhos, e aquele oceano de areia que a gente está acostumado, é o Ergue, que você tem mais de característicos aí. Os Tuaregues, aqueles povos que vivem no Saara, eles vivem aqui, ó, no Amada, no qual você tem um clima mais favorável para a ocupação, já que tem uma pluviosidade maior e tem como armazenar água. Quando eu falo do Ergue, você está aquele ambiente mesmo dos desenhos animados, né, que a pessoa anda, anda, anda na areia e não encontra uma gota d'água, e ele começa a ver as miragens. É esse aqui, ó, o Ergue, que você tem todo o deserto do Saara. Na fronteira entre o deserto do Saara e da floresta tropical do Congo, riquíssima em biodiversidade, olha que lindo esse continente. Você tem um grande deserto e uma grande floresta onde vivem os gorilas. Acho que você deve ter visto em filmes, em documentários aí. Essa região aqui eu chamo de Sahel, é o Sahel, é uma área fértil de ocupação do homem, de plantio, de agricultura intensa para alimentar todo mundo que vive aqui. Então essa faixa aqui, ela é muito importante para a agricultura da África. Em Dol Sul, eu tenho o deserto do Kalahari, ali em Angola, e próximo do Kalahari você tem as savanas, aquelas do leão correndo atrás da zebra, característica, terreno pouco ondulado, presença de gramíneas, árvores esparsas e rios intermitentes, aqueles rios que voltam a encher somente no período de chuvas. No período de seca, ele seca, e aí o animal tem que fazer a migração, a procura de áreas com água para sobreviver. Mais ao sul ainda você tem as estepes, que é aquela vegetação de área semidesértica, que você encontra também ao norte do continente, na África Branca, na África de maioria árabe. Suave, tranquilo? Vamos para a discussão da divisão política e social da África. Primeiro ponto que a gente tem que entender, que o deserto do Saara é uma área limítrofe, que vai impor uma barreira física, que vai praticamente distinguir, separar duas Áfricas com características totalmente diferentes, de etnias diferentes, de presença de religião diferente, de constituição cultural diferente. que você tem a África de maioria árabe, que eu gosto de falar, entre aspas, da África Branca, e abaixo do Saara eu tenho a África subsaariana. Essa aqui é a África Negra, onde você tem a maioria dos países, como Quênia, Tanzânia, Botsuana, Ruanda, República Centro-Africana, África do Sul, Angola, Moçambique. Que, suave? Essa região aqui é uma das regiões mais pobres do mundo, que é o Golfo da Guiné. Isso você tem que saber também, carinha. O Golfo da Guiné é onde você tem o país classificado pelos indicadores sociais, o país mais pobre do mundo, Serra Leoa, daquele filme Diamante de Sangue. É um país riquíssimo, que tem ali uma riqueza, que é o Diamante, mas, em contrapartida, isso está na mão de poucos, e principalmente de europeus, e grande parceiro da população vive numa miséria absoluta. Nessa proximidade aqui também, você tem Nigéria, que é um dos países mais ricos da África, grande produtor de petróleo, que também apresenta uma gravíssima desigualdade social. Quando falamos de África, falamos em desigualdade social. Já do outro lado, mais ao leste, nós temos essa região aqui, que é o Chifre da África. Guarda isso aqui, que é um ponto importante. Chifre do Rinoceronte, galera. Olha, parece o Chifre do Rinoceronte, que é o animal símbolo da África. Você tem aqui somente Somália, Etiópia, Eritreia, Dibuti, países que praticamente não há governabilidade. Você tem guerra civil presente neles. Você tem uma área de gigantesca tensão, ação de grupos terroristas, ação ali de núcleos da Al-Qaeda. Você tem nessa região. Então lembre-se dessa região como a mais pobre. E essa aqui como a segunda mais pobre da África, que é o Golfo da Guiné. Acima eu tenho Tunísia, Marrocos, Líbia, Egito, Argélia. Eu estou falando de países que são muçulmanos, que passaram por uma grande revolução, que foi a Primavera Árabe. Você teve guerra, como ocorreu na Líbia, com a caçada a Muammar Gaddafi, onde ele foi pego, fugindo, e depois morto ali, um dos homens mais poderosos do mundo, foi morto, uma cena terrível, que você pode procurar aí na internet depois e ver. Você teve também o movimento do Osnibu Barak, que era o presidente do Egito, que foi também caçado, retirado do poder. Depois sobe a Irmandade Muçulmana, que também é retirada do poder no Egito, que é um dos maiores países da África. Suave? Ó, você também não pode deixar de falar desse cara aqui, porque esse cara é um BRICS. Quem que é ele, Gê? Ó, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sabe? África. A África do Sul é um país rico, tem um dos melhores indicadores sociais da África. Vai ter uma história aí muito triste, ligada por segregação racial. Você tem o Nelson Mandela, que foi presidente da África, um líder, um cara que lutou pra diminuir essa desigualdade e dar direitos aos negros. E isso culminou somente com o fim dessa segregação, no qual a Inglaterra se viu obrigada por pressão internacional a acabar com esse regime chamado Apatáide. Suave? Tranquilo? Olha, passei por vários pontos, tanto da geografia física, quanto da geografia humana, falando da África. Cara, é um tema importante pras provas da escola, pras provas de vestibulares e pro Enem. Suave? Tranquilo? Tamo junto? Gabaritagel! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma